Já estamos aqui na área de lazer do Conjunto Residencial Aurora, em Paulista. A moda agora, né, gente, é morar em apartamento, até mesmo por questão de segurança, né? O morador de casa é mais assaltado, arrombamento, aquela coisa toda. E aqui você tem segurança, né? Temos aqui uma areazinha de lazer, areazinha não, área grande, né? Aqui tem uma placa. A área de lazer aqui do Conjunto Aurora, bem arborizado. Muito verde, né? Aqui, no centro de Paulista. Alguns passos e você está num banco, né? No Banco do Brasil. Aqui o carro anunciando o Circo Máximos, que ainda está no estacionamento do shopping, Norte Shopping, Paulista. Aqui você tem uma boa área de lazer, viu, gente? Para você andar de bicicleta. Olha a criancinha aí, andando de bicicleta. Não é isso? Aqui um local interessante, né? Uma coberta aqui, para você fazer um evento, se quiser. São apartamentos de dois quartos, né? Tem uns prédios ali mais altos. Ou é tudo da mesma altura? Tudo da mesma altura, né? Funciona aqui. Nesse galpão, né? O atendimento aí da construtora, né? No horário comercial. Olha aqui. Tudo bem calçadinho. Equipamento para a criança brincar ali. Gangorra. Escorrego. Nessa área aqui funcionava, né? A fábrica dos Lundrins. Companhia de tecido paulista. Até a chaminé ficou intacta aqui. Fabricava tecidos para o Brasil inteiro. Principalmente para as casas pernambucanas, né? Que pertencia também aos Lundrins. Conjunto residencial Aurora. Eu filmei aqui, num final de tarde, chuvoso. Chuvosa. Uma tarde chuvosa. Não estava assim, né? Como hoje. Não é isso? Um dia ensolarado, tá? Não estava, não. Conjunto residencial Aurora. Está crescendo. Estão fazendo mais prédios ali. A moda agora é morar em prédio, né? Apesar de que tem muita gente que ainda prefere casa. Por causa dos animais e porque a casa tem mais espaço. Né? Tem mais espaço, né? Dependendo da casa, tem mais área, né? Do que um simples apartamento de dois quartos. Aí, de quarenta e poucos metros quadrados. Mas, é a preferência de cada um. Canal Nordeste Centro do Mundo, mostrando pela segunda vez o conjunto residencial Aurora. A Aurora. Olha aqui, não sei o que que eles estão fazendo, né? Pelo jeito, eu acho que vai ser uma galeria, né? Com lojas. Então, morar em apartamento, não é pra todos. Você tem que conviver com vizinhos ali, lado a lado, barulho, né? A casa, às vezes, as casas grandes, né? Elas são separadas umas das outras. E aí, você tem mais privacidade até, né? Do que no apartamento. No apartamento, eu acho que você não tem muita privacidade, não. Né? Mas, é um estilo de vida moderno, né? Muita gente é educada, né? Nesses condomínios, querem botar o som alto, não pode, né? Aí vem um síndico, repreende o morador. Tá aí, gente. Então, antes de comprar um imóvel como este, é bom fazer uma pesquisa, analisar, pensar bem, né? Pra depois não se arrepender. Ok? Uma coisa é certa. Morar num imóvel aí, no segundo, terceiro andar, você já não vai ter o problema, né? De ter que levar picada de muriçoca, né? Olha aqui, tá fechado, mas aí funcionava o QG, o quartel general aí da construtora, né? Da construtora. Imobiliária também, responsáveis pela construção destes apartamentos aqui no centro de Paulista, tá? Veja como é grande. Quantos blocos não tem aqui, né? Voltando à questão da educação, muita gente que vem, né? Que morou em casa, ligava o som alto, que não teve uma educação de berço, né? Vai aqui conviver com professores, com pessoas de um poder aquisitivo melhor, né? Pessoas que tiveram mais educação e que aí vai ter aquele choque de cultura, tá? Choque de cultura e exatamente aí que acontece a confusão, né? A briga entre os moradores que têm uma educação familiar com aquelas que viveram, conviveram praticamente a vida inteira na bagunça, né? É, tem muita gente que não tem instrução, não tem educação, mas tem dinheiro, né? Em várias profissões aí, que eu não vou citar o nome pra não discriminar, mas tem muita gente que ganha dinheiro e não tem, e não liga pra educação. Aí quando vem morar aqui, ó, num conjunto como esse, serão forçados, né? A se comportar, né? Caso contrário, eles vão ter que abandonar o prédio. Ninguém vai conviver com um idiota, com um maluco que faz barulho o dia 24 horas. Isso acontece com jogadores de futebol que vêm da favela, vêm de uma má criação, se tornam ídolos, enriquecem e vão morar em condomínios de luxo. e lá vão dar festinhas, né? De preferência, na... vão fazer festinhas na... na cobertura ainda mais. E aí, não há síndico de prédio que permita, né? E assim é a... a questão do elemento ganhar dinheiro, enriquecer e não ter educação. Educação doméstica. Entendeu? Então tá aí, gente. Tá aí. Rapaz aí cortando a grama, né? Fazendo um barulhinho. A bem da verdade, o condomínio não é muito caro. Eu soube que o condomínio não é muito caro. Parece que é 250 reais por mês ou 300. Com mil da prestação. Inclusive, tem muitos desses apartamentos aí que estão alugados. Por 800 reais, mil, né? Alugados. Aí você paga o aluguel e mais o condomínio. E deve dar tudo aí na faixa de 1.300 reais, né? Olha aqui uma areazinha de lazer. Bem, gente, não tem mais o que mostrar aqui do conjunto residencial Aurora, né? pessoalmente até aqui onde tem essa pracinha e depois a gente encerra o vídeo. Olha aqui pra quem gosta de jogar dama, dominó. Bem, essa parte externa aqui acredito que já tenha sido construída pela prefeitura, né? Eu acho que já foi construída pela prefeitura, não sei. Se foi o condomínio a construtora que fez essa área de lazer externa ou se foi a prefeitura de Paulista. Ok? Então tá aí, gente. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. convidando você a assistir, viu? A todos os vídeos do nosso canal e curtir além de compartilhar. Um abraço do seu amigo Fábio Alencar, dono do canal Nordeste Centro do Mundo.